Isso, a caralho da porra! Caralho, porra! Caralho, abaixa, abaixa! Pelotão! A gente perdeu essa batalha, mano, vamos perder a guerra! Vamos sair dessa trincheira e vamos matar todos os inimigos que aparecerem na nossa frente. Pela nossa honra! Pelo quê, desculpa? Pelo quê? Pela nossa honra! Aí é foda, pela honra, coronel. Com todo respeito ao senhor, tiro pra caralho, coronel. Porra, tem um cara que tá ali com uma bazuca, né, Gonçalo? Tem uma roubada ali com bazuca. Porra, cara, com a bazuca. Gente pra caralho, muito mais gente que aqui. Você vem falando pela nossa honra? Essa guerra já não tava fazendo sentido conceitualmente. Agora, pela honra, piorou tudo, coronel. Desculpa, puta que pariu. Então vamos lá pelo Brasil, gente? Eita, porra, aí piorou tudo, que caralho. Se eu falasse pela honra, tava até mais bonito, né? Pela honra, pelo menos, é lúdico. Agora, pelo Brasil... O senhor tem ido lá, coronel? O senhor tem ido lá no Brasil? Fala a verdade. Tem um tempo que eu não vou. Tem um tempo, então tá funcionando nada, coronel. Tá funcionando nada, tá legal lá, não. Se o senhor vier pra gente e falar assim... Não, vamos lutar mais por nós! Vamos lutar pela Noruega! Porra, né, não, de Paula? A gente vai estranhar e fala, cara, que porra é essa? Mas a gente vai. Pelo Japão! Caralho, porra, aqui é o maior Yakutsuba. Não é nem japonês, mas tem japa que faz bem. Vamos pelo Japão! Agora, pelo Brasil, aí o senhor fode a gente. Aí não vale a pena, não, peço até perdão. Abaixa, porra! Vai tomar, hein? Então olha só, vamos pela nossa dignidade, gente. Ih, ele tá que tá hoje, hein, gente! Dignidade, coronel! De que a gente tá cagando na frente de um do outro há mais de dois anos, coronel. Puta que pariu, cada mosquitão nessa mata aqui do tamanho de um beija-flor, coronel, sugando nosso sangue. Gonçalo chupa a porra do pelotão inteiro aí, ó, em troca de um miojo de sabor legumes. Falei mesmo, e que se foda! Só vem falar de dignidade, coronel, com todo respeito, hein! A melhor coisa que a gente faz é ficar em silêncio pra dar cair a porra da granada de alguém aqui, caralho! Então vamos lá por uma razão! Porque eu sou o coronel e estou dando uma ordem! Essa porra não vale, não! A conta não bate, entendeu, coronel? Então vamos falar uma coisa pro senhor, eu! Fala por mim, hein! Eu tô fora! E que se foda o mundo! Mais alguém aqui quer desistir? Aí. Se o pelotão inteiro quer ir embora, não tem mais o que fazer, não! Vamos bater em retirada, pessoal! Ai, graças a Deus! Vai onde, Gonçalo? Pelo amor de Deus! Pô, vou comer miojo lá em casa, irmão. Qual foi? Não, não, peraí, peraí! Tem miojo aqui ainda, porra! Pelo Gonçalo, pelo Gonçalo, cara! PELO GONÇALO! Vai! Avança! Gonçalo não pode ir embora, não! Que porra é essa? O que tu fez pra arrumar um DC aí? Porra. Porra o quê? Não sabe o que eu fiz pra arrumar essa porra? Ó, fala direito comigo! Fala direito do caralho que tá me devendo três miojos! Três miojos que tá me devendo! Três miojos que tá me devendo! Três miojos! Me deixou sozinho aqui no meio do tipo! Você falou que ia ficar só a gente junto agora! Pra sempre! Porra, faz isso comigo! Pô, Rafa! Porra, não faz isso mais não, porra! Faz isso mais não! Vai lá, vai lá ver se tem alguém lá! Só um negocinho! Vai lá, vai lá! Ai, ai, mano! Ai, vocês já viram isso aqui, gente? Isso aqui é muito bom! Vai entrar na porrada, meu irmão! Mexeu com o cara errado! Tá fudido! Agora eu faço jiu-jitsu, porra! Ô, Julião, desce aí! É o dois! De outra mulher que... Ô, Julião! Que glitteria é essa, porra? Que glitteria é essa, meu parceiro? Tu não arrumou ideia? Agora desce aí, caralho! Desce pra quê? Porque eu vou te meter na porrada! Que isso, Rafa? Por quê, meu irmão? Tu não gosta de fazer fofoquinha? Falando que pegou a mulher dos outros, tu não é o machão? Hum... Agora desce que quem vai te moer na porrada sou eu, caralho! Peraí, vou descer, calma aí! Júlio! Tá maluco? Vai aonde? Eu vou descer! Porque eu te falei que eu vou te ferrar a porrada do leite! Eu não entendi, mas eu tô aqui sem fazer nada, pô! Tô vendo televisão, tô me sentindo, porra, gordo, comendo Nutella com Oreo! Entendeu? A gente vai aí, eu dou uma suada... Ai, teu maluco! Eu tava vindo pra cá, eu vi que o tempo ia fechar, até me arrepentindo no caminho! Falei, a gente vai acabar brigando aqui, vai escorregar por causa de chuva, no meio do porradeiro, a gente se molhando, ficando gripado... Não vai chover não, hein, Rafa! Acho que... Acho que o tempo tá firme! Dá até um sol! Sol é o caralho, isso é uma massa! Melhor a gente não sair, não, irmão! Vamos fazer o seguinte, tem a Marquise ali, a gente sai na porrada debaixo da Marquise! A Marquise tá pra cair! Tá mesmo? Tô te falando, a prefeitura vai interditar já já! E tá aí, tu brigando ali, bum, morreu os dois! Você tá dando uma de maluco, né, meu parceiro? Tu sabe que eu sou covarde! Se você sair, eu boto é quatro maluco pra te enfiar da porrada junto comigo! Marcou com quatro maluco, Rafa? Calma ali, quatro! Só na tua escótica com barrada de ferro! Tu tem esse contexto aonde, Rafael? Pra três da tarde, domingo! Eu sou sinistro e realengo, viado! Mas quatro maluco pra me bater? Olha o tamanho do meu braço, compadre! Mas eu posso te dar tiro? Tu não sabe se eu vim armado? Se eu vim armado te enche de tiro nesse teu braço aí! Tá duvidando? Eu não vou te dar limpe um pouco nesse teu braço inchado aí no teu peito, teus caralho! Pô, tu anda armado? Eu anda armado, meu parceiro! Eu anda armado! Com que arma? Arma que dá tiro, porra! Arma que dá tiro, cara! Arma que dá tiro, cara! Eu trouxe 22 que não mata, deixa bobo! Vai tomar um belém, enquanto ele vai ficar se babando por aí! Mamãezinha! Chorando, porra! Estou chorando a tua arma! Ih, quer ver minha arma? Esse maluco queimou um vacilão! Quem ouviu? Quem ouviu a minha arma, porra? É que eu sou teu amigo mal tempão, não vou mentir pra tu! Tava vindo pra cá, acabei esquecendo a arma! Fiquei na minha cabeça! Carteira, chave e arma! Carteira, chave e arma! Carteira, chave e arma! Aí a porra da arma ficou em cima da estante! Rafael, vamos fazer uma parada? Na moral, sai na porrada mesmo! Porrada raiz! Eu e você, trocação sem conversa! Não, tá bom, mas não é o que eu queria não, Júlio! São 15 anos de amizade! Eu tenho certeza que essa história que estão contando aí, O que tu não fez? O que é o negócio da Vanelli? Falei, porra! Tu não lembra? Tava lá no Vila Mix com a menina, ela me olhou, olhei pra ela, a gente foi pro banheiro! Ela sumiu uma hora e meia, Rafael, tu não percebeu? Voltou com a cara quente, eu e ela suando! Eu chamei você de corno manso, todo mundo tá te chamando de corno manso, virou um apelido teu corno manso, tá maravilhoso! Fui eu, porra! Então eu vou ter que te bater mesmo! Vai, porra! Vou ter que... Então vamos sair na porrada, porra! Vou ter que... Eu vou te dar muito soco, Júlio! Tô descendo! Ó, então vamos sair... Então eu vou ter que te bater mesmo! Vai, porra! Vou ter que... Então vamos sair na porrada, porra! Eu vou te dar muito soco, Júlio! Tô descendo! Ó, fica aí, hein! Vou tá aqui, pode descer! Pode descer, vem! Vem que vem! Se fudeu, Playboy! Tu acha mesmo que a gente tinha coisa melhor pra fazer em Realengo domingo? Rebenta-lhe! Rebenta-lhe que o salgado do gelé é por minha conta! Tá fudido, cupom! Sabe é que ele não é porrada, meu porra! Porra, porra! Porra, porra! Pera aí! Pera aí! Ele continua sendo covarde, ele! Essa porra não vale um salgado não, hein! É um salgado e um refri! Vale não! Vou pagar, porra! Levanta aqui, Isaú! Levanta aí, mano! Ele não merece isso, meu Deus! Eu tô aqui! Chama o morador! É só chamar o morador pra ligar pro Samu, gente! Vou nessa! Chama o morador! Chama o morador!